A Secretaria de Estado da Educação oferta 300 vagas para cursos gratuitos de língua brasileira de sinais no Centro de Atendimento à Pessoa com Surdez. O curso será ministrado pela professora Joelina Serqueira. As matrículas seguem até sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, na sede do CAS, na rua Ernesto Gomes Maranhão, na Jatiuca. Das 300 vagas, 210 são para o curso básico 1 e 90 para o curso básico 2. Acesse o site da TV Alagoana e veja essa matéria completa. Acesse o site da TV Alagoana e veja essa matéria completa.